Uma questão que a gente tanto vem brigando, tanto vem insistindo, trabalhando para que ela possa sair do papel. Então a gente teve esse êxito nesse ano de dar os primeiros passos para a construção da nova sede. Então a gente acredita que se Deus nos abençoar aí vai dar tudo certo. E vai abençoar. Pelo trabalho que a gente desenvolve e tudo que a gente precisa para que a entidade se mantenha de pé. A nossa sede foi muito útil durante todos esses anos, mas ela é um tanto pequena. E hoje a gente, quem passa ali, na vizinhança, sabe que a sede antiga ficou bem minúscula perto da estrutura que a gente vem iniciando a construção. Então a gente tinha esse desejo de montar essa nova sede, então a gente deu os primeiros passos aí. Qual o montante que o Santini conseguiu ir para o grupo de arte nativa Lagoa Vermelha para a construção da sua sede? Ele conseguiu 150 mil através de um deputado federal e aí a gente teve que aportar mais uma parte de recurso para poder finalizar essa primeira etapa, que era fazer as fundações erguer e cobrir. Esse era o nosso desejo inicial, então a primeira etapa era essa e a gente já está olhando algumas formas de fazer. A segunda etapa, que é a nossa necessidade, seria de fechar as paredes para a gente começar a poder fazer algum evento ali para arrecadar fundos e sim finalizar a obra. A segunda etapa, que é a nossa necessidade, seria de fechar as paredes para a gente começar a fazer.